Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos para onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube E hoje trazendo um vídeo para vocês para falar sobre essa foto que saiu aí Que todo mundo está compartilhando, as pessoas estão compartilhando, vindo a loucura Sobre o Nintendo Switch 2 Bom galera, como vocês sabem, eu já fiz alguns vídeos aqui no canal falando sobre o Nintendo Switch E as minhas especulações sobre o Nintendo Switch 2 Porém nada tinha saído com uma informação, uma imagem, uma coisa tão assim que deixou os fãs de Nintendo Switch Tão uma loucura como essa foto que foi divulgada no Twitter por um usuário lá com algumas coisas E aí a gente vai falar sobre as especulações, se eu acho que é uma coisa real ou se eu acho que é uma coisa feita por fã Bom, vamos para a tela do computador Bom, aqui no computador galera, eu estou aqui no perfil do Geek Play Vocês provavelmente conhecem ele, fala bastante de conteúdo sobre o Nintendo Switch Eu assisto bastante os conteúdos dele também E ele postou no Twitter dele Uma foto, aqui ó, essa foto muito clara né Ele até colocou, vou postar isso e sair correndo aqui Colocou essa foto aqui que seria nada mais que a caixa De um novo Nintendo Switch, como está escrito aqui, Nintendo Switch 2 Max E um Nintendo Switch 2 aqui, uma caixa vermelha né Muito similar ao que a gente já tem hoje no mercado E pelo que eu entendi, o primeiro a postar né Quem postou primeiro de tudo essa foto Foi esse perfil aqui, Nintendo GS É... um perfil pelo que eu estou vendo aqui Ingressou em julho de 2023, perfil novo Eu não mexo muito em Twitter tá galera, nem a Geek nem tem em Twitter E ele foi o primeiro a postar essa foto, pelo que eu estou entendendo aqui Mas, é... postou aqui até uma parte... Eu vou mostrar aqui no... uma foto maior aqui no perfil do Geek Play Mas estou mostrando pra vocês que parece que ele foi o primeiro a postar Colocou uma parte aqui de um... um videozinho rolando E aí o Geek Play postou a foto aqui E aí foi por conta disso que eu estou fazendo este vídeo Como vocês podem ver, tem até umas informações aqui Falando o que seria o manual, de como funcionaria o Joy-Con novo né Aqui está escrito Joy-Con de primeira geração Que seria o que nós temos hoje aí no Nintendo Switch 1 E o que seria aí numa especulação do Joy-Con 2 No Nintendo Switch 2 Bom gente, apesar de estar muito bonito Vou ser sincero pra vocês Eu gostei do que eu vi aqui É... está bem arredondado aqui a parte do tablet Parece que é uma tela... uma imagem muito boa Provavelmente seria uma tela OLED Algo que estamos esperando aí pro Switch 2 E temos aqui essa parte Joy-Con Eu achei muito estranho esse espaço aqui Eu até assisti um vídeo do Coelho Japão Falando que seria meio que pra fazer a adaptação Da onde que você quer colocar os Joy-Cons Pra ficar um pouco mais... mais fácil ali na hora de você Manusear o console em modo portátil Ou até mesmo usar como um controle Pra poder ficar melhor ali a parte ergonômica da coisa Mas eu achei um pouco estranho esse espaço aí Sendo sincero pra vocês Eu achei a única coisa que eu meio que... Se isso fosse algo real, algo final sendo entregue Eu acho que seria a minha única crítica Mas na parte do tablet eu achei muito, muito interessante Levando em consideração que Se essa especulação for verdadeira Essa tela aí seria uma tela de OLED E chuto que seria uma tela aí... sei lá... 2K? Quem sabe, né? Vamos sonhar, né? Aqui são todas especulações E aqui nessa parte de manual, né? Mostrando como que seria Tem até o número da página aqui, 27 Aqui você consegue ver nitidamente assim... Não nítido, mas no fundinho um 8 Que seria a outra página Querendo fazer com que a gente pense que é algo real Bom, galera Eu, infelizmente, não acredito que isso aqui seja 100% real Pra mim pode ser sim uma especulação Um fan made, algum fã foi lá e fez E ficou muito bem feito Vocês sabem que tem muita gente inteligente aí no mercado hoje Muita gente mesmo E tem muitas habilidades nessa parte de fazer o desenho Ou até fazer até um sistema Programar um sistema aí pra simular o que seria Uma possível interface do Nintendo Switch 2 Aqui nesse perfil aqui nós temos aqui um GIF, né? Que seria mostrando que o cartucho entraria ali no meio da tela Aí o jogo ia cair ali no meio Pô, eu achei muito legal Achei muito bonito mesmo Gostaria que eles pudessem fazer dessa forma aí Vocês podem ver que aparece os jogos ali Que seria meio que do Nintendo Switch 1 Então mostrando que sim teríamos aí uma retrocompatibilidade E até gostaria que isso realmente se concretizasse Aí no Nintendo Switch 2 Mas galera, eu não acho que a Nintendo Ia deixar vazar algo tão importante assim Tão cedo Porque no meu ponto de vista Como eu já falei aqui em alguns vídeos Meu ponto de vista é que em 2024 Lá pra março Nós teremos aí um anúncio Sobre o novo Nintendo Switch Seria muito legal se ainda no final desse ano de 2023 Nós tivéssemos aí O lançamento aí pro Natal Acho que ia ser algo muito legal mesmo De um Nintendo Switch 2 Mas eu chuto que a gente vai ter algo Sobre Nintendo Switch 2 em 2024 Bom galera, levando em consideração Tudo que eu falei pra vocês Eu não imagino Na minha opinião Eu não creio que isso seja real Porém, vale frisar Que quando saiu O vazamento da foto do Switch Do Zelda Tears of the Kingdom Muita gente também ficou muito especulando Porque saiu assim algo vazado Igual tá sendo vazado aqui E no final era real Era exatamente do jeito que foi vazado Na época lá do Switch Do Tears of the Kingdom Aqui eu tenho medo de dizer Que pode ser algo real E confiar 100% lá na parte Confiar 100% no que a gente tá vendo aqui Porque como eu disse As pessoas são muito inteligentes Elas podem fazer alguma coisa E criar Mas pra mim isso não é real Isso aqui não passa De uma especulação Em um desenho aí Feito por fã Mas que se fosse real Eu achei muito bonito O que eu vi A minha única crítica aí Seria pra essa parte dos Joy-Cons aí Que eu achei meio Nada a ver Ele ficar nesse espaço aí Eu até entendo Que foi dito aí no vídeo Do Coelho no Japão Que seria pra ajuste Mas é Meio que um buraco né Sei lá Mas isso é opinião E opinião é que nem celular Cada um tem o seu Bom galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou desse vídeo Se inscreve no canal E deixa aí nos comentários Se você acha que é real Ou não essa imagem vazada Muito obrigado Valeu Tamo junto Fui Tchau 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 Tchau